E aí pessoal, tudo bom? Estamos no Buraco do Padre, aqui na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná e já começo com informações importantes. O ingresso custa R$ 48,00 aqui no momento da gravação desse vídeo em outubro de 2023. Isso independente, se você também tem criança, só acima de 60 anos, estudante é que você vai pagar um pouquinho a menos ali no valor. Se você desejar fazer a fenda da freira você vai pagar um ingresso adicional, vou deixar o valor aqui embaixo, e também a tirolesa, tem um valor adicional para a tirolesa aí também, ok? Eu comecei fazendo aqui uma trilha adicional para chegar lá na trilha principal que é a trilha do Beira Rio, enquanto as meninas vão de ônibus. Tem um ônibus que te leva até o início da trilha para você que é cadeirante, para você que tem carrinho de bebê, alguma limitação, você pode ir de ônibus depois a trilha é bem tranquila. Essa trilha aqui pela Beira Rio, ela já é um pouquinho mais para você estar aí mais em contato com a natureza, então é um pequeno desafio que existe aqui. Também existe um valor ali no estacionamento. Estacionamento está custando R$ 12,00 e se você quer operar drone, tem que pedir lá na frente, leia as regras, tudo bonitinho para operar o seu drone por aqui, porque tem um lugar específico para isso. E essa é a trilha Beira Rio, então é uma trilha bem no meio da mata aqui, bem bacana, e no meio dessa trilha também tem alguns lugares para você aproveitar, descansar um pouquinho aí. E depois de uns 10 minutinhos de caminhada aqui pela trilha Beira Rio, a gente já chega aqui no caminho principal, aqui no parque. Então naquela hora já estamos chegando no parque aqui, na parte principal. Então temos banheiro, café, espaço kids, o buraco do padre fica para lá, trilha do favo, fenda da freira, poço encantado, tirolesa e ponto do ônibus. Tem lugares até para você aproveitar com a família aí no final de semana. Aqui tem um espaço que é o meliponário, que é um lugar onde tem abelhas sem ferrão, para você conhecer também. As abelhinhas, alguns tipos, hein? Tem um mapa do parque também, para vocês terem uma ideia. Do lado de cá ficam os banheiros, e ali em cima o café do lobo. Um espacinho para você comer alguma coisa, tomar alguma coisa. E aí, vieram de ônibus? Sim, pensei que ia levar bando. Até lá na frente, é só até aqui. As meninas achavam que ia chegar até lá na furna. Não é caverna, é furna. É uma outra espécie de buraco, né? Só que é para cima. Por isso que é o buraco do padre. Para a gente explicar um pouquinho mais da história. Quando estiver lá em cima, no platô dos jesuítas, tem toda uma história por que é buraco do padre. E agora a gente começou a fazer a trilha principal. São aproximadamente aí uns 800 metros, até chegar lá na parte do buraco do padre. Já deixa o seu like e se inscreve no canal. Aqui tem a divisão, né? Ali vai a trilha do favo. E aqui a gente segue para fazer a furna do buraco do padre agora. Segundo a guia, mais uns 400 metros. Como choveu bastante, a gente só vai conseguir fazer as passarelas. Até bem próximo lá na entrada. Não vai conseguir entrar na prainha. Mas, acho que já vai ser bem bonito. Vamos conferir. E aqui também tem um pouquinho da explicação da furna e toda a história. A furna tem aproximadamente uns 40 metros de altura. E a cachoeira ali dentro tem uns 30 metros, mais ou menos. Então tem toda a explicação dessa formação geológica. Todo o porquê que existe isso aqui. Estamos chegando perto do finalzinho, parece. E há dois dias atrás choveu tanto que isso tudo aqui está coberto de água. Uh! E essa aqui ao fundo é a furna Buraco do Padre. Com 40 metros aproximadamente de altura. Uma cachoeira de 30 metros. Olha, é incrível realmente conhecer aqui. Te recomendo. Olha só, mais uma fenda aqui no meio. Não é a fenda da freira, mas... É uma coisa impressionante, hein? Muito bacana a visita ali. Pena que a gente não conseguiu ficar ali dentro, né? Tem uma prainha. Dá pra entrar só no finalzinho da passarela. Porque choveu muito, então tá muito cheio de água ali. Mas olha, muito legal. Muito bonita a formação. Agora a gente vai voltar e vai até a trilha do Favo. Pra tentar ter uma visão de cima do Buraco do Padre. Vamos ver como é que é a visão por lá? Vamos ver se a gente consegue lá. Porque é uma trilha um pouquinho mais difícil de acessar. É, eu vou falar um pouquinho sobre a trilha também. Ela não é tão simples, né? Se você é cadeirante ou tá com um carrinho de bebê aqui. Mas eu vi lá na entrada alguns carrinhos específicos aqui do parque. Pra você se locomover aqui dentro. Com rodas bem grandes. Agora começamos a trilha do Favo. Então aqui tem a trilha do Favo. Equipagem tirolesa, pedra do Favo, fenda da freira, poço encantado e mirantes do buraco. Mirantes a 530 metros. Trilha difícil. Mostrando o caminho. Alguém vem descendo tirolesa aí. 630 metros de comprimento. Mostrando mais um pouquinho da trilha do Favo pra mostrar a dificuldade que é. É possível fazer, mas já é um pouquinho mais puxado. E aqui a pedra do Favo. É um bloco de arenito. Aproximadamente 15 metros de altura. E aqui a explicação, né? Pra lá vai pro Poço Encantado, mirantes. Pra cá vem pra fenda e pra trilha e pra tirolesa. E chegamos ao Platô dos Jesuítas. Nesse local, período aí do século XVI. 18 padres jesuítas vindo de Missões Santas de Guaíra. Costumavam se reunir pras suas práticas religiosas. E por isso que virou o buraco do padre. Porque os padres se reuniam aqui. Muita gente via os padres, olhava o buraco. Ah, lá no buraco dos padres. Agora, vamos lá de cá. Temos o Poço Encantado. Toca do Morcego, piscina. Toca da Cachoeira, topo da Cachoeira. É que agora estamos chegando ao mirante no topo da Cachoeira. E tem um parquinho muito completo aqui pra criançada poder aproveitar. Dá pra ver que o parque tá aumentando aqui também. E em breve deve ter novas atrações. E agora vamos voltar com o ônibusinho do parque. Agora vamos para o parque Vila Velha. Que também fica aqui em Ponta Grossa. Aqui tem uma área de recriação. Nós vamos primeiro no Bosque Vila Velha. Almoçar. E agora estamos aqui no parque Vila Velha. Onde a gente continua passeando por Ponta Grossa. Pra conhecer agora os arenitos. O começo do passeio desse ônibus. Na primeira parte é a formação rochosa. Com 1,1 km. Vocês vão ir até a taça. Lá vocês tem a opção de ir pela trilha do bosque. Ou lá na taça mesmo tem um ponto de ônibus que pode buscar com vocês. Na trilha do bosque é 1,7 km. Com mais de 200 degraus. Caso alguém tenha dificuldade eu aconselho não ir, tá bom? Ela vai finalizar ali atrás do bloco de rochas. E daí ali vocês também tem a opção de vir aqui. Pegar o ônibus. Ou descer pela trilha alternativa. Que é 15 minutos até o centro de visitantes. E aqui tem um mapa dos arenitos. 1,1 km até um certo ponto. E depois mais 1,6 km. Aqui a gente passa por uma formação rochosa que parece um leão. Aqui é do camelo. Olha lá o camelo no fundo. Agora a garrafa. Aqui o índio. Agora aqui o anjo. Tá lá em cima. É um caminho muito interessante. Esses arenitos aqui. Agora estamos chegando até a taça. Mais uns 500 metros. Uma das esculturas mais famosas por aqui. E falar um pouquinho sobre os ingressos. A promoção aqui dos 70 anos do parque. Brasileiros pagam 59 reais. E estrangeiros pagam aproximadamente o dobro desse valor. Crianças pequenas aí pagam uns 46 reais. E também é cobrado mais a parte de transporte. Que seria o ônibus para vir até aqui. O comecinho da trilha. Você pode fazer 15 minutos de caminhada também para chegar no começo da trilha. E se antes nós tínhamos o índio. Agora nós temos a índia. Logo aqui em cima. Olha, até tá sorrindo um pouquinho. E outra coisa é que esse passeio não é guiado. É bem fácil, bem indicado. Aqui bem tranquilo para fazer sem guia, ok? Existe só uma pessoa explicando como é que funciona o trajeto lá no comecinho. E agora mais um que é o caracol. Olha só que impressionante. E logo aqui do lado a gente tem um gato. Esse aqui é um pouquinho mais difícil de achar. Mas com um pouquinho de zoom a gente chega lá. E até que parece um gato mesmo. Agora, esse aqui já forçaram a natureza. Gorila, tente identificar e comentar aqui embaixo se você está vendo algum gorila aí. Aqui mais uma do leão ou esfinge. Talvez uma esfinge, vai. Agora, aqui na frente nós temos o urso. E chegando mais aqui na frente a gente tem a bota. E mais 250 metros, chegamos na taça. Brincadeiras à parte, o parque é muito legal. Muito interessante conhecer essas formações, esses arenitos. É uma coisa bem peculiar aqui na região. E a gente consegue ver alguma coisa já da rodovia. Mas só vindo aqui no parque conhecer mesmo para ter essa experiência. É muito legal. Agora um mamute ou um elefante por aqui. E agora aqui é uma bifocação onde a gente tem para a direita. A taça, 100 metros. E se você deseja voltar de ônibus, tem um ponto de ônibus também aqui para a esquerda. Então seguimos agora em busca da nossa taça. Bora! Olha, já aqui na frente a gente já tem um pouquinho mais de arenitos curiosos. Como esse da mão. Ah, achamos a mão? Está lá em cima, no cantinho, no cantinho. Caramba! Isso precisou de bastante zoom, hein? E agora chegamos aqui na taça. Finalmente na taça. E pelo espírito aventureiro, voltamos agora pela trilha. Aqui pelo outro lado. Aquela trilha de aproximadamente 1.600 metros. Ao invés de pegar o ônibus aqui. Essa é a trilha do bosque. Nível difícil com escadas. Trilha escorregadia, 1.600 metros, aproximadamente 1 hora de caminhada. Achamos um dinossauro aqui no meio. Ah, rapaz, pensa num bicho grande. E aqui mais uma que é a Gruta da Pedra Suspensa. Estou achando que essa pedra já caiu, hein? E aqui a distância da trilha até o fim é 200 metros. Olha só. Mais uma aqui. Fenda no meio do caminho. Aqui sim, tem uma pedra suspensa lá em cima. Aqui sim, tem uma pedra suspensa lá em cima.